Bom dia meus colegas, hoje são dia 9 de julho de 2022 às 12h13, ou seja, já estamos 13 minutos após o meio-dia de sábado. Eu resolvi fazer esse vídeo, mais um vídeo que vai para o YouTube, me dirigindo especificamente ao seu Zenilton e ao seu, que chabeira, Luiz Cláudio Félix dos Santos. Com o seu Zenildo Castro, que eu não conheço pessoalmente, não convi, não sei quem é, não sei de quem se trata, a não ser que tomei conhecimento, que é presidente do Simpojude, levado à eleição pelas mãos de Maria José, a nossa colega Zezé. Pois bem, eu jamais falei uma única linha, seu Zenilton, a seu respeito. Nunca disse que o senhor é ladrão ou que o senhor é vagabundo. Agora, se eu falei de forma fictícia, tá, sem inclusive utilizar o nome do senhor, e o senhor vestiu a carapuça, o sindicato Simpojude vestiu a carapuça, eu não posso fazer absolutamente nada, porque em nenhum momento eu cito o Simpojude ou o senhor Zenildo nas minhas tratativas. Contudo, quando os senhores, quando os senhores vestem a carapuça, vestem um véu negro do satanás, é porque os senhores estão escrevendo embaixo que corresponde o fato ao ato narrado. Então, se eu digo, porque não existe só um sindicato nesse estado da Bahia, nem nesse país, nem no judiciário baiano, o senhor poderia dizer que eu poderia estar tratando do Sintage, mas não, o senhor disse que é do Simpojude. E o senhor vai ter que provar que eu trato do Simpojude. Agora, é claro que ficou evidente para todos os colegas, e isso é muito bom, que vocês vestiram a carapuça, e, obviamente, os senhores vão ter que prestar contas. Quando, por exemplo, na minha defesa, que os senhores me processaram por crime de injúria, calúnia e difamação, principalmente, aliás, crime de difamação, foi o que os senhores me processaram, só difamação, porque se fosse injúria e calúnia, teria a exceção da verdade para eu poder apresentar. Aí os senhores ficaram com medo, não se colocaram como vítimas. Aí botaram o Simpojude como autor da ação na condição de vítima. E é óbvio que eu jamais falei especificamente do Simpojude, mas, mas, nada me impede que conforme o artigo 533, se não me engano, do Código de Processo Penal, estabeleceu, tem uma ação, ação essa, que a promotora entendeu ser cabível a exceção de notoriedade, não é? Eu vou, obviamente, colocar a exceção de notoriedade. E na exceção de notoriedade, que eu passo, então, a ser autor, não é? Não mais réu, segundo o Código de Processo Penal, eu posso pedir as contras-provas, já que os senhores vestiram a carapuça, eu posso pedir a prestação de contas, eu posso pedir a exibição dos documentos, eu posso pedir o depoimento dos colegas, que, inclusive, eu acabei de postar alguns depoimentos no grupo dos servidores do Tribunal de Justiça aposentados. Onde eles dizem que são maltratados, onde eles dizem que não são respeitados em seus direitos, e por aí se vai. Então, eu vou entrar com a exceção de notoriedade, entendeu? Vou pedir depoimentos, vou pedir apuração de perícia, estabelecer, justamente, auditoria nas contas. Eu disse ao senhor, eu desafiei ao senhor a me processar, o senhor não teve coragem, botou-se em pó jude, tá? Então, tudo bem. Tá gastando dinheiro do filiado pra pagar advogado, tá bom? Tá mostrando desespero, porque corre o risco de perder as eleições, pra Zezé, Maria José, a quem eu vou declarar o meu apoio, sim, porque entre o senhor, tá? Zenildo Castro, com essa troupe que aí está comandando o sindicato, e Susar, que teve a dignidade de pedir pra sair, porque não era conivente com o que estava acontecendo no simpó jude, eu fico com Susar e Zezé. Por outro lado, o senhor que chabeira, eu dei a ele um direito de resposta e pedi pra que ele deixasse a diretoria do simpó jude, que é exclusivo de quem é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não fiz nada contra o senhor que chabeira, até então, por uma questão de cautela, e achar até que ele é uma pessoa pouco dotada de algum conhecimento intelectual mais avantajado, entendeu? Mas não, eu estudando ontem o seu que chabeira, estudando tudo que eu pude estudar, analisando, buscando justamente as informações, percebo que o senhor Luiz Cláudio, Luiz Cláudio Félix dos Santos, tá? É uma pessoa manipuladora. E sendo assim, eu estarei realmente representando na UAB, entendeu? Vou pedir, vou pedir para que o sindicato prove que ele tem legitimidade estatutária para poder, independente de ter sido eleito, para poder ser diretor jurídico sem ser inscrito na UAB, porque cargos de direção jurídica, assessoria e consultoria são exclusivos daqueles que são inscritos na UAB. Não basta ser bacharel em direito, tem que ser escrito, repito, e o senhor Luiz Cláudio Félix dos Santos, conhecido popularmente o popular Quixabeira, que foi vereador em Quixabeira pelo PT, certo? Foi vereador em Quixabeira pelo PT, é político do PT, entendeu? Não poderia estar na frente da diretoria do Simpojudi, olhe que eu estou dando nomes, tá bom? Olhe que eu estou citando fatos e não estou fazendo escondido, não estou com medo. Os senhores usaram expedientes diversos, notificando extrajudicialmente os colegas, intimidando de um jeito, ameaçando com o processo, comigo isso não cola, amigo. O juiz que eu abri processo, denunciei, acabou preso, tá aí preso, o juiz tá preso, tá preso, junto com a galera toda que vendia e negociava a sentença. você acha que eu vou me preocupar com os senhores? Acha que eu vou me intimidar com os senhores? Se os senhores abrirem o processo que os senhores deram entrada, os senhores vão ver que eu já me dei por citado, eu me dei por citado, porque eu parto do princípio da presunção da inocência de que não deve e não teme, se eu nada devo, nada temo. Eu devo é o Bradesco, amigo, é o que eu devo, entendeu? É o Santander que eu tenho que pagar sem conto da minha negociação todo mês é o que eu devo, mas aos senhores para me intimidar, usar de expediente que vai me ameaçar com processo, como os senhores fizeram com outros colegas, como tem colegas que se cagam de medo, não é? Porque, ah não, vai processar, processe, tem nada mais prático do que responder um processo e provar que é inocente e provar que o que está falando é a pura verdade e pedir ao juiz que as provas sejam buscadas da fonte? Então, senhores, por gentileza, mantenham seus computadores preservados, tá? mantenham a integralidade dos dados, dos filiados preservados nos seus computadores, tá? Porque nós vamos pedir tudo o que nós temos direito em matéria de defesa, em matéria de defesa. E repito, nós, eu, Cecílio, não tenho medo dos senhores, não tenho medo, os senhores podem ameaçar com 10 milhões de processos, nós vamos rebater todos eles. E torna a dizer, já que os senhores vestiram a carapuça, tá? Dos fatos narrados sobre o sindicato da vagabundagem, o sindicato da corrupção, tá? Os senhores se viram, se espelharam naquilo, tudo que eu relatei, então o problema não é meu, é dos senhores. E é óbvio que vai me fazer ter o direito de me defender pedindo tudo que eu tenho direito de pedir ao juiz. Não é verdade? Hein? Eu vou dizer, por exemplo, o sítio que os senhores disseram, que eu falei que o sítio era do senhor Zenilton, presidente do Simpojude. Tem lá o nome do senhor? Eu citei o senhor? Não citei. O senhor vestiu a carapuça e disse, ah, pegaram a foto dos meus sobrinhos e botaram lá. O sítio é do meu sobrinho. O senhor viu que eu pus lá uma tarja nos rostos de todas as pessoas? Se eu pus a tarja é porque eu não sabia quem eram essas pessoas e tinha que preservar. Logo, também não podia saber que o sítio era ou não era o seu sítio, como o senhor diz que não é. E o que é que eu vou pedir? É simples. Quem é o dono do sítio, a cadeia sucessória de quem partiu nas averbações, quem comprou, quem vendeu, quem declarou o imposto de renda ou deixou de declarar o patrimônio? É simples, senhor. A verdade é cristalina. Ela não se dissolve. Ela não é água. Ela é cristalina de cristal. Não é cristalina porque é líquida. A verdade é cristalina porque vem de cristal. Translúcido. Entendeu? E é aí que eu vou mostrar aos senhores que como eu não falei em cipojude, não citei nome, como estou fazendo agora explicitamente os senhores vão ter que apresentar todas essas provas que eu vou pedir. E vou pedir todas, viu? Vou pedir para oficiar Receita Federal, vou pedir para oficiar o sistema de inteligência para saber a movimentação bancária. Eu vou pedir justamente aquilo que eu venho falando constantemente que os senhores faziam, que é a prestação de contas com as notas fiscais, inclusive dos honorários advocatícios que os senhores gastaram 853 mil reais em 2021. Ou seja, eu não tenho medo. Sabe por quê, senhores? Eu não sou traficante, não me envolvo com traficante, eu não sou vagabundo, eu não gosto de vagabundo. Vagabundo bom quando a polícia não prende e a justiça não mantém preso, é vagabundo morto. Não defendo vagabundo, entendeu? Defendo inocentes, vagabundo não, tá? Não gosto de drogas, não gosto de álcool, não faço orgia em circunstâncias públicas, entendeu? Não me aproprio do dinheiro de quem quer que seja, não sonego de meu patrimônio com aquilo que eu ganho, meu salário tá no portal transparência, todos sabem quanto é que é, como é que eu posso ter uma fazenda a menos que eu herde de meu pai, a menos que seja herança ou que eu ganhe na loto ou no jogo do bicho, mas com o meu salário não dá pra eu ter uma fazenda, entendeu? Com o meu salário não dá pra eu ter uma mansão, entendeu? Então os senhores estão no Simpojude, já vão fazer eu acho que 12 anos, 8 anos, não é? Eram 3 com mais 3, 4 com mais 4, não sei, enfim, é quase uma década ou um pouco mais, os senhores já estão como diretores no Simpojude. nesses anos todos, eu que sou servidoso judiciário, não vi nada de efetivamente melhorar para o servidor, tanto da ativa quanto os aposentados, principalmente os aposentados a quem eu convoquei para se desfiliar porque pagavam muito dinheiro. E aí eu tenho um outro depoimento contra o Simpojude onde alguém diz, eles me disseram que pra eu ter direito aos 18%, eu tenho que ser filiada. Eu já tinha me desfiliado porque tinha me aposentado e voltei a me filiar com medo de perder meus 18%. Isso é metodologia que um sindicato use para ter seus filiados pagantes descontados em folha de pagamento diretamente na fonte, tá? As contribuições sindicais para os senhores gastarem, por exemplo, em uma reunião 500 mil reais onde os senhores não explicam como gastaram. Do mesmo jeito que os senhores gastaram em combustível em plena pandemia onde estavam todos recolhidos quase 300 mil reais em combustível. Então como é que os senhores acham que eu ia me comportar? Hein? Os senhores acham que ia ficar embaixo do cobertor me cagando de medo com medo dos senhores? Tem um áudio de alguém que diz vamos usar o sindicato mesmo botar o advogado do sindicato botar o sindicato para processar quem quiser que se foda temos o sindicato e vamos fazer isso vou botar o áudio vou botar o áudio nos autos entendeu? Eu sou acostumado a lidar com gente louca rapaz sou acostumado a lidar com louco entendeu? São seis anos ouvindo pessoas desequilibradas tá? Então eu conheço esse tipo de gente esse tipo de gente que não teve a coragem teve a súcia de botar o sindicato o sindicato que é meu se o filiado fosse mas é meu enquanto servidor que eu sou então um sindicato que vai bancar os interesses processuais os custos processuais pagos pelos filiados que bancam o sindicato pra lutar contra mim por crime de difamação que eu em momento algum citei os senhores agora hoje eu estou citando nesse vídeo sem medo sem medo sabe por que? vou lhe dizer por mais tentáculos que os senhores acham que tenham tá? não existe desembargador sério que vá se envolver em uma porcaria dessa não existe juiz sério que vá se meter em uma porcaria dessa tá? e outra o tribunal tem gente séria o tribunal tem juiz sério não é todo juiz que vem de sentença no tribunal não entendeu? os que estavam fazendo a merda já foram defenestrados então os senhores não contem com apoio especulativo de que os senhores podem conseguir algo utilizando o simpojude pra poder me processar por difamação tá bom? seu Kishabera beijos beijos Zenilton abraços ao simpojude aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mãe.